Olhando de longe a ponte Engenheiro Otávio, beleza da Câmara que liga a Ponta Negra ao residencial Alphaville, zona oeste de Manaus, parece perfeita. Postes de iluminação, calçamento sem nenhum buraco e sinalização horizontal em toda a extensão da obra, mas o perigo está embaixo dela. Nas duas cabeceiras da ponte, parte da estrutura de contenção, feita com meio fio, desabou. Os blocos de concreto e sacos de areia e cimento foram parar embaixo da estrutura, junto ao barro arrastado pela água da chuva. Do outro lado da ponte, o mesmo problema acontece, e a erosão parece maior. Procurado pela equipe do AmazonSat, o engenheiro Edmilson Leão reconheceu o problema. Disse que já alertou a construtora responsável pela obra e deu um prazo de uma semana para resolver o problema. Já está agendado o nosso trabalho, a empresa deve entrar semana que vem para fazer esse trabalho de contenção da erosão e de limpeza de algumas áreas que precisa, para facilitar o escoamento das águas. A ponte Engenheiro Otávio Beleza foi inaugurada em dezembro do ano passado pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, e custou nove milhões de reais. Recursos da CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. A prefeitura garante que não será pago nenhum centavo a mais pela obra de recuperação da ponte. Não, não, não. Está dentro das atribuições da empresa pós-obra. Não, não, não. Está dentro do ano passado pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, e custou nove milhões de reais.